Vamos lembrar, era bem o tempo de você Chegar no tempo, olhar no espreito, seu cabelo A lá, com os seus erros, do que viver caindo Esquente você, como uma riga Na cair em cima de um gato com uma alféria E aí, só nas doidas com o fio De coxinha veio, veio frio O asfalto, escado, digi Imagina que cena feliz Quando os parâmetros chegassem, os bombeiros Retirassem nossos corpos de olhão A gente apaga em portéio Fica brincando de sério, deitadinho no encontro Cada um, pedro, de colher Com a mesma etiqueta no pé Na autóxia, ela estaria pra ver Como eu, só morrindo com você Quando eu quis fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do goiá Desde o seu efeito, eu dei a volta E com o rio, a voz inteira Dia mora no jantar Dia mora no jantar Tchau! 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 Aplausos